A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, Voz do Brasil. Michel Temer assume presidência da república e destaca confiança para enfrentar os desafios. Temer pede união entre governo, congresso e o povo brasileiro. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Temer também afirma que vai manter programas sociais como Bolsa Família, o Pronatec e o Fies. Em primeira medida para ajustar as contas, o presidente dá posse aos ministros e corta ministérios. Continua o revezamento do fogo olímpico pelo país. A Voz do Brasil vai mostrar os caminhos da tocha por cidades mineiras. Quinta-feira, doze de maio de dois mil e dezesseis. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Helen Bernardes. Olá, boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet. É só acessar www.ebcserviços.com.br barra a Voz do Brasil. Voz do Brasil. O presidente interino Michel Temer fez hoje o seu primeiro discurso após assumir a presidência da república. Temer falou em confiança, união entre os poderes e o povo brasileiro e a retomada do crescimento do país. Os detalhes desse discurso nós vamos saber agora ao vivo com o repórter Paulo LaSalve, que acompanhou tudo do Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Helen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Depois de dar posse coletivo aos novos ministros, Michel Temer fez o primeiro pronunciamento à nação como presidente interino. Temer pediu união nacional para pacificar o país. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo, o diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Michel Temer defendeu que o Brasil precisa resgatar a credibilidade, o emprego e a renda para enfrentar a crise econômica e para isso deve investir a partir de parcerias entre o setor público e o privado. É preciso resgatar a credibilidade do Brasil no conserto interno e no conserto internacional. Fator necessário para que empresários dos setores industriais, de serviços, do agronegócio e os trabalhadores, enfim, de todas as áreas produtivas, se entusiasmem e retomem em segurança com seus investimentos. Teremos de incentivar de maneira significativa as parcerias público-privadas, na medida em que este instrumento poderá gerar emprego no país. Temer garantiu que não vai fazer mudanças nem reduzir a cobertura dos programas sociais em andamento no país. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. O presidente interino afirmou que o Brasil necessita reduzir gastos a partir de reformas como a trabalhista e a previdenciária, sem cortar direitos e reforçar o diálogo com a sociedade. E, para isso, é que nós queremos uma base parlamentar sólida, que nos permita conversar com a classe política e também com a sociedade. Executivo e legislativo precisam trabalhar em harmonia e de forma integrada. Sobre o combate à corrupção, o presidente interino Michel Temer confirmou que apoia a continuidade da operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e como tal deve ter prosseguimento e proteção quando contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. O presidente interino Michel Temer também disse que o controle da inflação é uma exigência para resgatar a confiança dos investidores internacionais e internos e que o Brasil vai estar no centro das atenções durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, que começam em agosto. Ao vivo, Paulo La Salve. Casado e pai de quatro filhos, o advogado e professor Michel Temer é um constitucionalista reconhecido. A carreira pública começou em 1964 na Secretaria de Educação de São Paulo. Michel Temer exerceu seis mandatos como deputado federal, todos pelo PMDB, partido ao qual está afiliado há 35 anos. Michel Temer nasceu em Tietê, São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em direito pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Temer é um reconhecido constitucionalista, tendo publicado três livros sobre o tema. A carreira pública começou na Secretaria de Educação de São Paulo. Em 1983, Temer foi nomeado procurador-geral do Estado, onde ficou por um ano. Em 1984, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, onde é reconhecido pela criação da primeira delegacia da mulher no país. Em 1987, Michel Temer foi eleito deputado constituinte pelo PMDB. Após a constituinte, foi reeleito deputado federal e exerceu seis mandatos, todos pelo PMDB. Michel Temer foi três vezes presidente da Câmara dos Deputados. Em 2010, foi eleito vice-presidente da República no governo de Dilma Rousseff e reeleito em 2014. Reportagem, Nazi Brun. E para ajustar as contas, o presidente Michel Temer já toma primeira medida, deu posse aos novos ministros e cortou ministérios. Quem explica essas mudanças e traz os nomes dos novos ministros é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Erin. Boa noite a todos que ouvem a voz do Brasil. O número de ministérios foi reduzido de trinta e dois para vinte e três. O Ministério da Fazenda assume agora as funções do Ministério da Previdência Social. Já a Controladoria Geral da União, CGU, dá lugar ao Ministério da Fiscalização Transparência e Controle. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior passa a se chamar Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. O Cabinete de Segurança Institucional volta a ganhar status de ministério. Já o Ministério dos Transportes passa a abrigar as secretarias de portos e de aviação civil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Desenvolvimento Agrário viraram uma só pasta. Também foram unificadas as pastas de ciência, tecnologia e inovação e de comunicações. O Ministério da Justiça passa a ser justiça e cidadania, incorporando o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Perdem o status de ministério a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Banco Central e a Advocacia Geral da União. O presidente interino Michel Temer comentou o enxugamento do quadro ministerial. Quanto mais cedo formos capazes de reequilibrar as contas públicas, mais rápido conseguiremos retomar o crescimento. A primeira medida na linha desta redução está, ainda que modestamente, aqui representada. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. Os novos ministros de Estado são Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Raul Jungmann, ministro da Defesa. Romero Jucá, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gedel Veira Lima, ministro chefe da Secretaria de Governo. Sérgio Etcoyen, ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Bruno Araújo, ministro das Cidades. Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Mendonça Filho, ministro da Educação e Cultura. Eliseu Padilha, ministro chefe da Casa Civil. Osmar Serra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. Leonardo Pisciani, ministro do Esporte. Ricardo Barros, ministro da Saúde. José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente. Henrique Alves, ministro do Turismo. José Serra, ministro das Relações Exteriores. Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro do Trabalho. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça e Cidadania. Maurício Quintela, ministro dos Transportes, Postos e Aviação Civil. Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. Hélder Barbário, ministro da Integração Nacional. E Fernando Coelho Filho, ministro de Minas e Energia. Ao vivo, Luana Karen. E alguns dos novos ministros conversaram com os jornalistas e o tom foi o mesmo. É hora de cortar gastos. O repórter Rafael Gasparotto acompanhou algumas destas entrevistas e traz os detalhes ao vivo na Voz do Brasil. Boa noite, Rafael. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Durante a posse do ministro interino, Michel Temer, os ministros empossados definiram quais serão as primeiras medidas que vão implementar em suas pastas. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, confirmou que o novo governo vai manter o reajuste de nove por cento do Bolsa Família e também ressaltou a necessidade de criar novos programas de geração de renda. Incentivar muitos programas de geração de emprego e renda, né? Para as pessoas saírem, terem protagonismo, terem a sua renda, né? Não ficar, não pode ser projeto de vida as pessoas viverem no Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa transitório para uma renda maior. Se a pessoa voltar a precisar depois, ela volta para o Bolsa Família. O ex-governador Moreira Franco vai assumir um cargo na presidência responsável pelas concessões de iniciativa privada. O novo ministro explica como será a medida provisória que vai regular as parcerias de investimento. Nós vamos poder desenvolver bastante esse programa na medida em que vamos desobstruir todos os empecilhos na regulamentação, na falta de segurança jurídica, na definição clara do papel dos estruturadores, dos que terão a responsabilidade de financiar o sistema financeiro e daqueles que irão concorrer. Citando o cenário econômico, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o momento é de cortar gastos. Cortamos ministérios, vamos cortar cargos também e vamos ajustar, dar mais disciplina ao que sejam todas as despesas do governo. Nós temos um problema que estamos gastando mais do que recebemos. O novo ministro das cidades, Bruno Araújo, reitera o discurso de austeridade. Cada ministro do Estado fazendo o seu papel e organizando sua estrutura, procurando fazer a maior economia possível em todo o sistema da máquina com uma contribuição ao ajuste. Nesse momento é a atenção voltada à equipe econômica. Segundo os ministros presentes aqui na posse, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai fazer uma coletiva amanhã para detalhar a agenda econômica do novo governo de Michel Temer. Rafael Gasparotto, ao vivo, para a voz do Brasil. E o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, divulgou hoje uma declaração em que afirma que está acompanhando de perto os acontecimentos aqui no Brasil. Ban Ki-moon diz confiar que as autoridades do país vão honrar os processos democráticos do Brasil, aderindo ao Estado de Direito e à Constituição. O secretário-geral da ONU também pediu calma e diálogo entre todos os setores da sociedade, que é grato pelas importantes contribuições do país para o trabalho das Nações Unidas. E Michel Temer assumiu a presidência depois do Senado aceitar, no início da manhã de hoje, o processo de impedimento contra Dilma Rousseff. Com a votação de 55 senadores favoráveis e 22 contrários, Dilma foi afastada da presidência por até 180 dias. Esse é o prazo máximo para que os senadores julguem se ela cometeu crime de responsabilidade. A presidenta afastada Dilma Rousseff chegou ao Palácio do Planalto perto das 10 horas da manhã. Dilma recebeu a intimação para o afastamento temporário por volta das 11 da manhã. Logo depois, fez um comunicado para a imprensa, ao lado de ex-ministros e parlamentares aliados. A edição de hoje do Diário Oficial publicou a exoneração dos ministros que faziam parte do governo Dilma Rousseff. Depois do comunicado à imprensa, Dilma discursou para os manifestantes que esperavam na frente do Palácio do Planalto. Após cumprimentá-los, entrou no carro em direção ao Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu a notificação da decisão do Senado no Palácio do Jaburu por volta do meio-dia. Reportagem, Paola de Hort. 7h15. Revisamento da tocha. A tocha olímpica continua sua passagem por Minas Gerais. Hoje, pela pequena cidade de NAC, por Coronel Fabriciano, melhor dizendo, e encerra a jornada em Itabira, no Vale do Aço Mineiro. Lá, um dos condutores é o jogador de vôlei e campeão olímpico em Barcelona em 1992, Talmo Curto de Oliveira. Nascido em Itabira, ele conta que se sente honrado por carregar o fogo que simboliza a união entre os povos. Bom, primeiro, eu me sinto muito honrado em ser o condutor da tocha aqui na minha cidade, cidade natal. E mais do que essa passagem pela tocha da chama aqui em Itabira, acho que é muito mais também uma esperança, acender a esperança nas pessoas, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa crescer como um todo, num bem comum maior da comunidade, né? Então, tudo isso aí, eu estou muito feliz por tudo isso. E atenção moradores de Ouro Preto e Itabirito. Amanhã, o revezamento da tocha olímpica passa por aí e a festa promete. E os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão mostrar para os brasileiros disputas de dezenas de modalidades pouco praticadas aqui no país. É, isso significa uma oportunidade para despertar o interesse dos amantes do esporte, que vão ter as estruturas necessárias para se desenvolverem. É, um exemplo disso são os dois campos de hockey sobre a grama, inaugurados pelo Ministério do Esporte na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A grama sintética dos dois campos de hockey construídos pelo governo federal no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais parecem um tapete azul e verde, mas por baixo tem uma estrutura complexa que acomoda um moderno sistema de irrigação. Segundo o reitor da UFRJ, Roberto Lerri, com as instalações, a universidade passa a ser também um centro de formação de atletas. Temos a alegria de podermos contribuir agora para a constituição de modalidades novas no país. Os espaços vão servir no treinamento para as Olimpíadas. Depois serão usados por estudantes e atletas. Um impulso para o esporte no país, de acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Hockey sobre Grama, Sidney Rocha. Isso aqui traz para nós o benefício de termos uma cancha, um campo próximo da universidade e desenvolver o esporte no Brasil. Os campos de hockey são os primeiros com padrões olímpicos da América Latina. Outro legado das Olimpíadas para a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a reforma do campo de rugby e do parque aquático, que será usado para o treinamento de atletas de nado sincronizado e polo aquático. Reportagem, Ney Pereira. Palco do atletismo e de algumas partidas de futebol nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Estádio Olímpico João Avelange, o engenhão, foi entregue hoje. O local passou por obras de adaptação e adequações elétricas com investimentos de 52 milhões de reais. O estádio passou por mudanças para sediar os jogos, com a instalação de arquibancadas temporárias e na área de competição, a pista principal e a de aquecimento foram substituídas. Também foram construídos banheiros acessíveis, além de outras obras de adequações de acessibilidade para o público e atletas cadeirantes. Pelo novo telão, atletas e o público vão poder acompanhar os resultados e assistir novamente aos melhores momentos das provas. 7 e 19. Em vez de mesas, cadeiras e lições no quadro, uma sala de aula diferente, com espaço para as crianças com até 5 anos brincarem e aprenderem. Isso é parte de uma proposta para adequar a educação infantil à base nacional comum curricular. Isso mesmo. Depois de meses de debate, mais de 12 milhões de contribuições ao Ministério da Educação, o documento está em discussão pelo Conselho Nacional de Educação, que vai fazer a avaliação final. A base nacional comum curricular vai definir o que deve ser ensinado em todas as escolas do país. Na escola Padre Manuel da Nóbrega, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a sala de aula se tornou um dos lugares mais divertidos. Os alunos têm entre 2 e 5 anos. E a diretora Ana Lúcia Borges diz que mesa, cadeira e lições tradicionais dão lugar a brinquedos e espaços construídos com a ajuda das famílias e professores. A ideia é que experiências como a de São Bernardo se tornem comuns nas escolas de todo o país. A diretora Ana Lúcia Borges destaca os ganhos com essa mudança pedagógica. O desenvolvimento das crianças é nítido. A linguagem oral, a participação deles nas atividades, são crianças mais ativas. Para as crianças que estão nessa fase, o dia a dia na escola precisa ser diferente de outras etapas de ensino. Por isso, a proposta da base é organizada em campos de experiência, como explica a Zilma Moraes, consultora do Ministério da Educação. Quem sou eu? Quem é você? Cadê minha mãe? E o que se passa aqui? Por que a mãe dela é diferente da minha? Segundo, corpo. Aprender a usar o próprio corpo, que é a coisa mais expressiva que um bebê tem. A terceira, a linguagem oral e escrita. A outra coisa é a criança olhando para o mundo dos sons, das cores, das formas, dos traços. E a última, o campo que me permite conhecer o mundo. A construção da Base Nacional Comum Curricular faz parte do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 e que tem vigência de 10 anos. O plano traça metas para a melhoria da qualidade da educação básica no país. Reportagem Leonardo Meira. Alunos e servidores de universidades federais do país têm mais uma chance para aprender inglês e de graça. O programa Idiomas Sem Fronteiras oferece mais de 6.400 vagas em cursos presenciais. As inscrições vão até segunda-feira, dia 16, ao meio-dia. Para fazer a inscrição é necessário ter realizado o exame TOEFL, reconhecido internacionalmente na avaliação do nível de proficiência em língua inglesa. O teste indica em qual nível de curso o aluno deve se matricular. As inscrições devem ser feitas pela internet em ISF, letras das palavras em inglês sem fronteiras, ponto mec, ponto gov, ponto br. O resultado sai no dia 18 desse mês e as aulas começam no dia 27. Posto Brasil. E continua disponível nos postos de saúde de todo o país a vacina contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos. A vacina previne, entre outras doenças, o câncer do colo do útero. Tímida, a estudante Maria Eduarda Gomes, de 11 anos, chega com a avó e a tia ao posto de saúde. A menina vai receber a primeira dose da vacina contra o HPV e, assim, dar o primeiro passo para se prevenir contra uma doença que é a quarta causa de morte entre as mulheres no país, o câncer do colo do útero. A tia Luizy Gomes Vieira explica porque resolveu levar a sobrinha para vacinar. Na nossa época, assim, não existia essa vacina, é uma doença que pode ser combatida antes de aparecer. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem de combater, né? Em todo o país, o Ministério da Saúde espera vacinar até o fim deste ano, com a primeira dose, 1 milhão e 700 mil meninas de 9 anos. E atenção, quem tem entre 10 e 13 anos e nunca se vacinou contra o HPV, também pode procurar um posto de saúde para receber a imunização. O HPV é um vírus que pode ser transmitido pela relação sexual ou da mãe para o filho no momento do parto. O Instituto Nacional do Câncer estima que devem surgir 16 mil novos casos de câncer de colo do útero no país até o final deste ano. A partir de agora, os pecuaristas brasileiros vão poder retomar as exportações de bovinos vivos para o Egito. Isso porque o governo egípcio aprovou o certificado zoo sanitário do Brasil para venda externa de gado em pé. Entre 2009 e 2014, o Brasil foi fornecedor regular de bovinos para abate no Egito. Nesse período, o mercado brasileiro emparcou 75 mil cabeças de gado para aquele país. No segundo semestre de 2014, as exportações foram interrompidas por causa de interpretações diferentes entre os serviços veterinários brasileiro e egípcio. E você ouviu hoje na Voz do Brasil. Michel Temer assume presidência da República e destaca confiança para enfrentar desafios. Temer pede união entre governo, congresso e o povo brasileiro. Temer também afirma que vai manter programas sociais como Bolsa Família, o Pronatec e o Fies. Primeira medida para ajustar as contas, presidente dá posse aos ministros e corta ministérios. E continua o revezamento do fogo olímpico pelo país. A Voz do Brasil mostrou os caminhos da tocha por cidades mineiras. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Produção EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com barra a Voz do Brasil. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite e até amanhã.